A situação na Espanha segue desoladora após as enchentes que deixaram mais de 205 mortos. Nesta sexta-feira, no Vaticano, o Papa Francisco expressou solidariedade à população afetada pela tragédia climática. Rezemos pela população da Península Ibérica, especificamente pela comunidade de Valência, devastada pela tempestade dana. Oremos pelos mortos e seus entes queridos e por todas as famílias afetadas. Que o Senhor sustente aqueles que sofrem e aqueles que trazem ajuda. Nosso carinho ao povo de Valência. A prece ocorreu após o pontífice rezar o Ângelos. Idana é o nome usado na Itália para se referir à tempestade que abalou a Espanha. Madri enviou mais tropas nesta sexta para ajudar na busca por dezenas de pessoas, ainda desaparecidas, três dias após o desastre. As enchentes foram as mais mortais do país europeu em décadas, com quase todas as mortes na região leste de Valência.